Tenta pro gol! Não, 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 não! Daí, meu filho! Presunçoso! Defesa tranquila, pega o goleiro. E o árbitro apita! Acaba a tortura física! Vamos pra guerra também psicológica, vamos pros pênaltis! A série vai começar! Vamos à primeira com... Gol! Convicto com razão e fé, ele bate e faz! É gol! Bola no fundo do gol! É gol, ele bateu e fez! Defendeu o goleiro! Defesaça do Ederson! Bate pro fundo do gol, não sentiu a pressão! Salva Ederson! Defendeu! Importantíssima defesa na bat... Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti! É agora ou nunca pode ser a cobrança decisiva! É a gol da classificação, Caio! Que frieza na batida, Vilani! Ele não pipocou, não! Mandou bem demais! Vamos rever o lance! O goleiro acerta o lado, mas não tinha a menor chance de pegar uma cobrança dessa! A bola foi no ângulo! Vibeu! Vamos, vamos ver! Pra Vamos lá, por vamos! 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 Vamos lá Obrigado.